Música Eu sou Monique Cury, sou Gente Carioca Eu assisto Gente Carioca, não percam também Eu sou a Cris Lira, eu sou Gente Carioca e claro, eu assisto o programa Gente Carioca E você? Esse é meu rio Ele está no Brasil há pouco tempo, veio de Israel É um excelente professor de hebraico Dror Marco Esse é meu rio O programa Gente Carioca sempre abre as portas para os estrangeiros que vêm ao Brasil E a gente recebe com braços abertos Esse nosso colega veio de Israel, que é o Dror Marco E adorou o Rio de Janeiro Quem não adora o Rio de Janeiro? Dror, foi isso mesmo, a paixão pelo Rio de Janeiro? É mesmo Eu, na verdade, estava viajando aqui no Rio, no Brasil E gostei muito do Rio E por vários motivos eu resolvi ficar Você veio assim, a passeio, de repente, mas como sem estrutura? Você até está falando bem o português, né? Como é que você fala esse português tão bem? Então, na verdade, eu fiz um curso aqui na universidade Mas o meu português eu aprendi na rua E principalmente por causa da minha namorada, aquela brasileira Bom, vamos chegar ao Brasil daqui a pouco Você veio de Israel Como é que você deixou Israel? Deixou a sua família? Você falou que ia voltar Como é que estava Israel quando você saiu? Essa decisão não foi fácil Minha família tinha dificuldades de receber isso Mas ela se entende Que tem que fazer na vida o que você gosta O que você quer É isso Você serviu o exército lá, né? Servi sim Que é obrigatório Verdade É masculino e feminino E como é que você serve? Você usa as armas mesmo? Vai na fronteira? Vocês lutam mesmo no exército? Depende da sua posição Eu praticamente sim Eu servi Meu serviço foi engenharia combate E eu tinha experiência com armas Com vários materiais E sim, eu participei Quanto tempo demora esse serviço militar lá? Para homens, três anos Para mulheres, dois anos Vocês recebem algum dinheiro para fazer esse trabalho? É, você recebe Mas o dinheiro é muito pouco Porque, em todo caso, tudo o que você precisa Em relação ao lugar para dormir, ficar, comida Você recebe Você para tudo, as suas atividades, os estudos Ou não? Dá tempo de fazer os dois? Não tem Não dá tempo? Se dedicar Três anos Você para full time Você vê o exército Não tem como Você lá já mexia com música? É, eu sou músico Claro que na época do exército Eu tinha que fazer uma parada Eu toco guitarra, violão Aliás, isso é uma das razões Que eu recebi ficar aqui Para aprender mais samba E bossa nova Que são estilos Que eu não Era familiar E hoje em dia Eu estou aprendendo Para ter também Esse ponto de visão Eu adoro música brasileira Que bom, Dário Mas você vem ao Rio de Janeiro E precisa subsistir Precisa sobreviver Com certeza Então você começou a dar aulas de hebraico O hebraico é difícil para o brasileiro aprender? Olha só Hebraico falando é fácil Bem mais fácil do português Posso garantir Escrever e ler é outra história Porque a gramática é diferente Mas como já tenho experiência com isso Eu já produzi um sistema Que faz brasileiros Aprender mais rápido Com mais calma Com mais prazer E é isso É um sucesso É escrito de cá para lá É o contrário Verdade Direta para a esquerda Para quem não sabe É da direita para a esquerda E você no momento Está ministrando aulas No Cib No Clube Cib No Cib Clube Israelita Brasileiro Que fica em Copacabana Barata Ribeiro 489 Verdade Bom E você dá aula para grupos também Empresários separados Se precisar Não é isso também? É Gente que vai emigrar para Israel Você poderia dar aula também Também Eu dou aulas em grupos Também aulas particulares E os motivos são Tem vários motivos Tem pessoas que Têm vontade de ler a Bíblia Na língua original Tem pessoas que têm vontade De ir viajar para Israel Cada pessoa tem o motivo dela É isso Você dá mais conversação Ou dá gramática também? Também Conversação Gramática Leitura Escrita Aulas são dinâmicas Sabe? Tudo é Como Muito É Falta a palavra um pouquinho Ainda estou aprendendo português Eu mesmo Então desculpa Bom Anirotsemaim Eu quero água Está certo? Está certo Está certo Shalom Shalom Bom Telefone para o contato A internet Pode Nós somos muitos A audiência é muito grande São vários horários Você pode dar o seu contato É preciso Então Quem estiver interessado Pode ligar para 8391054 Também pode chegar diretamente para a CIB Procurar o Estritório do Itamar E ali também ele pode receber informações Também tem página no Facebook Hebrew Translators Pode procurar E também achar muitas informações E além das aulas Naquela página do Facebook Tem várias informações Tem vídeos legais Músicas Para quem Quer só apenas Ter um conhecimento Em hebraico Nenhuma relação Para as aulas Quais são os dias que você está no CIB? E horário? No momento Segunda, quarta e sexta Na segunda A partir de 2 horas Até 9 horas E na quarta e sexta A partir de 5 e meia Bom Obrigado Vamos tentá-lo puxar Para você ser gente carioca Em breve Obrigado Você está quase chegando lá Daqui a pouco O português está quase pronto Obrigado Você será muito bem recebido pela gente É lógico Gente carioca Que está com os braços abertos Para vocês todos De qualquer país É isso que a gente traz As pessoas Que estão fazendo esse país crescer Vem de fora Amam o Brasil Amam o Rio de Janeiro E Amam gente carioca Obrigado E Shalom Shalom